Amigas que me acompanham nas redes sociais, nesse exato momento eu quero pedir a todos encarecidamente uma ajuda. Estou aqui com a Leisiane, mãe de quatro filhos, e eu estou precisando urgente de donativos. Pode ser um pacote de arroz, leite, principalmente fralda, né Leisiane? Ela passou por alguns momentos difíceis, o marido o abandonou por motivos particulares, e ela se encontra nesse exato momento, num momento bem frágil. Se você puder conversar com o pessoal que está nos vendo agora, através das redes sociais, não é Leisiane? O que você está precisando nesse exato momento? Estudo um pouco, né? Emprego, alimento, um pouco. Não sei nem falar. Eu queria que chegasse pelo menos até a prefeita, pra que a gente conseguisse um lugar decente pra morar, né? Porque aqui está meio perigoso pra gente. E de veja, o alimento, leite, fralda, sei lá, se puder ajudar, qualquer coisa. Qualquer coisa que pra eles, pra mim, é aceito. Principalmente a visita da assistente social, né? Que você procurou e não teve resposta até o momento. Que assistente social de Vaz da Grande, pelo amor de Deus, visite essa família. Fica aqui no centro comunitário, tá? Do bairro Jardim Maringá 2, na avenida principal. Avenida Verdão. Repetindo, centro comunitário, do bairro Jardim Maringá 2, na avenida Verdão. Ela está precisando de multimentos, né? Alimentos, está precisando de fralda e principalmente de uma atenção primária das autoridades competentes de Vaz da Grande, né? Sim. Oi?